deixa no grau ai pode deixar o coisa acabar aqui então eu saio aqui a a filmagem aqui para mostrar aqui a a extração de madeira aqui na região de Cachoeira do Aragon aqui aqui são os caminhões tudo carregado a templo ali na outra estrada mais um bocado aqui 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 Só no IP brabo, diamante da Amazônia. Amazônia.